Música Olá, pra você que assiste a E-MetalTV.com.br Hoje nós vamos conversar com o advogado trabalhista Iracy Borges Ele vai falar mais sobre o feriado do dia 19 de dezembro Doutor Iracy, muito obrigado pela presença aqui no sindicato E queremos saber, para esclarecer para o trabalhador O que é o feriado do dia 19 de dezembro? 19 de dezembro é o dia da emancipação política do Paraná Ou seja, a data mais importante, a data magna do estado do Paraná Várias dúvidas vieram a ocorrer sobre o feriado Por quê? Porque de um tempo para cá, o setor público resolveu Que a data de 19 de dezembro seria um ponto facultativo Feriado com ponto facultativo Desprezando que esse feriado fosse aplicável também Ao setor privado, às empresas Neste ano aconteceu e começou a acontecer Uma discussão sobre isto E foi se levantando tudo E chegou-se até a justiça já Em alguns casos, para definir sobre a situação desse feriado Na verdade, o Brasil vinha numa época de muitos feriados E em 1995 resolveu editar uma lei Restringindo o número de feriados que tinha Estabelecendo o número de feriados federais Estabelecendo os feriados estaduais E os municipais que podiam ser fixados pelo município E por essa lei, por essa lei 9.093 de 1995 O governo federal, que pela Constituição é a quem cabe a fixação de feriados Resolveu que o Estado teria o direito de estabelecer um único feriado O Estado poderia fixar a data magna A sua data magna Desde que fizesse isso estabelecido numa lei Quando em 1995 foi feito isso Já existia no Paraná uma lei A lei 4.658 de 1962 Que dizia que o dia 19 de dezembro Ou seja, a data mais importante do Estado do Paraná Seria um feriado civil Ora, analisando o que já havia desde 1962 E analisando a situação estabelecida pela lei em 1995 Não houve jamais um conflito entre uma lei e outra E deveria absolutamente ter sido recepcionado e agregado Ao número de feriados o dia 19 de dezembro Não o foi parcialmente Se nós formos olhar em todos os calendários dos órgãos públicos Nós vamos ver que eles estabelecem o dia 19 de dezembro Como um feriado no Estado do Paraná Mas não se aplicava a isso no setor privado E começou-se a discutir isso Já existiu uma decisão emanada do Tribunal Regional do Trabalho Num processo com origem em Pato Branco Do Sindicato do Comércio Onde ficou estabelecido que o dia 19 é feriado Houve um outro processo Dos empregados do Banco Central Contra o Banco Central Onde na Justiça Federal Ficou fixado que 19 de dezembro É um feriado estadual fixado Para ser gozado, ser respeitado Dentro do Estado do Paraná E outras tantas situações que tem Como o município estabelecendo Para as suas empresas públicas E para ele próprio Para o seu funcionalismo O ponto facultativo A presença facultativa do empregado No ambiente de trabalho Do trabalhador, do funcionário Assim como fizeram isso no Estado Assim como fizeram isso no Estado E ficou essa situação Nós estamos no Sindicato dos Metalúrgicos Da Grande Curitiba Iniciando uma grande discussão com as empresas Para que respeitem o feriado Tal como ele está estabelecido Por força de lei Não é uma concessão que se faz Para o trabalhador Em absoluto É um feriado que estava estabelecido E que houve omissão em concedê-lo E respeitá-lo nos últimos anos E principalmente nos últimos cinco anos Quando resta ainda o direito De insurgência dos trabalhadores Por terem trabalhado Sem nenhuma compensação Ou não terem tido a folga Neste dia O trabalhador então pode Correr atrás disso Como é que funciona agora Essas horas que o trabalhador No expediente que ele cumpriu Nesses feriados últimos anos O que ele pode fazer Sem dúvida nenhuma Nós podemos dizer Que o trabalhador tem o direito individual De buscar na justiça Os dias 19 de dezembro Que ele tenha trabalhado Em cada um dos cinco anos anteriores Para buscar o ressarcimento Desse dia Das horas que ele trabalhou Nesse período Como se estivesse trabalhando Num repouso semanal remunerado Nós estamos nos preocupando E fazendo um estudo Outras categorias também De tentarmos Ou pelo convencimento Acertarmos com as empresas O respeito A esse feriado No ano de 2014 Ou se não tivermos sugestões Vendo outras possibilidades Que nós temos De representar os empregados E conseguir Com que ele tenha isso respeitado Muito obrigado pela participação O Mental TV de hoje Vai ficando por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima O que é isso?